Vocês estão todos enxergando a tela, então, o que a gente falou que a gente ia estudar no terceiro ano? No terceiro ano a gente vai estudar a parte de genética e ecologia. Deixa eu pegar uma caneta melhor aqui, porque essa está horrível. Certo? Então, a base da genética é o quê? A base da genética é a hereditariedade, né? E o que é isso? A questão é o quê? Eu estou imaginando o seguinte, que a gente tem um genes, o que é um genes? Um fragmento de DNA. Imagina que eu tenho um fragmento de DNA, uma parte do DNA, um pedaço de um DNA, tá certo? Então, imagina que eu tenho, e esse DNA a gente pode fazer o quê? A gente pode unir uma molécula de DNA com a outra, em uma fecundação. Em uma fecundação. Professor, e o que danado é uma fecundação? Tá certo? A fecundação simplesmente consiste em pegar duas células, e essas duas células eu fecundar. Uma célula vem com a parte do DNA de um macho e uma parte do DNA de uma fêmea. Então, elas vão se juntar, formando, levando uma parte genética, uma parte de DNA do macho e da fêmea, para formar um único indivíduo, que se chama fecundação, tá certo? E aí tem uma variabilidade genética. Por que tem uma variabilidade genética? Porque eu tenho uma parte que seja do pai, do macho e da mãe, sendo da mesma espécie. Isso acontece em tudo, isso acontece em abelha, isso acontece nos artrópitos, isso acontece em todas as espécies, nas plantas. Eu tenho dois gametas, eu tenho gameta masculina e gameta feminina, que vai se juntar em uma fecundação, tá certo? Só que, antes, a gente não pensava assim, tá certo? Imagina o seguinte, imagina que esse pensamento, em 1578, né, numa época dessa, ninguém pensava assim. Como é que a gente pensava, né, numa situação dessa? O que é que a gente pensava? A gente pensava o seguinte, a gente tinha duas teorias. Uma teoria da pré-formação, tá certo? E a outra teoria, que eu coloquei, da epigênese, tá certo? A gente tinha duas teorias. Olha só, vou explicar bem direitinho a vocês o que seria essa teoria da pré-formação. O que era que os cientistas, na época, acreditavam em uma pré-formação? Muito simples. Acreditavam que o gameta masculino, tá certo? Já vinha com o homenzinho dentro, né, gente? Imagina o seguinte, imagina que tem uma célula masculina aqui, tá certo? O gameta masculino, tá certo? E esse gameta masculino, já vinha uma miniatura, tá certo? Uma miniatura de ser humano aí dentro. Então, esse ser humano, ele só fazia crescer. Então, isso também estendia para todas as espécies, ok? Então, essa era a teoria da pré-formação. Depois, a gente veio o quê? A teoria da epigênese. Então, a teoria da epigênese derrubou essa teoria aqui, que já dentro da gameta masculino, já tinha um homenzinho lá, que quando fecundava dentro do útero, só fazia crescer, né? Então, ele derrubou essa ideia e colocou a ideia da epigênese. O que é a ideia da epigênese? Muito simples, né? A ideia da epigênese, o que é que aconteceria? Teria gametas, né? É o que a gente conhece hoje, teria os gametas masculino, né? O feminino e o gameta masculino, que iria se juntar e eles dois que iriam formar o indivíduo. Entendeu isso? Antes, eu não acreditava nisso. Acreditava que só tinha, já dentro da célula, já tinha um homenzinho lá que só fazia crescer. Então, assim para todas as espécies, né? E agora não, agora eles acreditavam que na epigênese tinha dois gametas, que esse gameta ia fecundar e formar um terceiro gameta. Coloquei isso daqui, esse material, tá certo? E isso aí também está lá no seu, no drive, né? Vou colocar no drive, juntamente com a questão, ok? Então, o que acreditava, todo material genético, produzia a partir, é, já estava presente, tá certo? No ovo fecundado, ou seja, só fazia crescer. Então, essa era a ideia, ok? Olha só. Então, assim, a gente falando um pouco mais de história da biologia, né? Principalmente da genética, tá certo? A gente vê o seguinte, que isso não foi o que começou a estudar de hoje, né? Do século passado. Então, por volta de, o quê? De 500 anos antes de Cristo, estudaram essa história. 500 anos antes de Cristo. Acreditava que o quê? Que o homem, que o homem e a mulher, tinha sêmio, que já se originava, o quê? No cérebro, né? Segundo eles, o sexo que era criado, era determinado pela, é, pelo sêmio, tá certo? Dos pais, né? Ou seja, já tinha essa ideia, tá certo? Já tinha essa ideia e aí cada um foi estudando até chegar a um, o que a gente, é, conhece outros, tá certo? Então, olha só, outros acreditavam o quê? Que o calor do útero, mas, nessa época, conhecesse a reprodução do peixe e dos peixes, ia ser muito engraçado, né? Então, segundo, em Pindócrino, o que é que ele acreditava? Que o calor do útero era divisível para determinar o sexo do bebê. Então, olha só, a ideia, então, se fecundava, quem ia dizer que o bebê era macho, era assim, seria o calor, né? Então, se fosse, se a gente tivesse o útero quente, tá certo? É, era homem, se o útero fosse frio, então o bebê seria uma mulher. Então, por aí foi, entendeu? Perceba, perceba que ele já tinha essa, essa noção, tá certo? A gente já tinha essa noção, como era que, na, na, na teoria da fecundação, já era estudado isso, né? Então, eu estou falando de quê? Eu estou falando de quanto? De aproximadamente, né? Eu estou falando de, de, de quando? De aproximadamente, né? É, 500 anos antes de Cristo, beleza? Então, ó, percebe que, ok? Olha só. Então, se a gente pensar, para, para, para pensar aqui, então, essa, 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 esse conceito, né? Foi estudado, estudado a parte da genética, e, e, consequentemente, né? A gente tem uma, um, 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 a gente começa a ter mais um entendimento, né? Olha só. Segundo. Então, a gente tem uma teoria muito interessante, que a gente pode estudar, tá certo? A teoria da, da Pangenes, né? Ok? De, de, então, ó, segunda teoria da Pangenes, é, denominado, tá certo? Cada órgão, olha só, outra teoria aqui, tá certo? Que a gente conhece, mas a teoria também foi paralela, né? Na, em, mas, por volta de 500 anos, antes de Cristo. Que essa teoria a gente foi, né? Então, o que era que essa teoria dizia? O quê? Cada órgão, ou parte do, do corpo, imagina o seguinte, Cada parte do corpo, é, de um organismo vivo, Produzia uma parte hereditária, chamada de, digamos, Então, olha só, o que é que, o que é que acontecia? O que é que eles acreditavam nessa época? Eles acreditavam o seguinte, Que eu ia ter um gamento, imagina aqui, um gamento, E esse gamento ia carregar uma parte, a parte dos órgãos, tá certo? De, para um determinado indivíduo, ia formar todo o indivíduo, tá certo? Então, o chamado da teoria da gêmbula, né? A gêmbula, ok, por quê? Por que gêmbula? Porque carregava uma parte do órgão, tá certo? Então, essa teoria, né? Essa teoria, a gente foi perdendo a criatividade a partir do século XIX, ontem, tá certo? Então, era essa ideia que a gente, que a gente já pensa, Como que começou a surgir, né? As primeiras ideias de reprodução, né? De fecundação, né? Se a gente for para a ideia de Aristótipo, tá certo? Então, ele já ia bem mais antigo, né? Ele foi, é um precursor, né? Ele tinha mais ou menos, em 384 anos antes de Cristo, ele já pensava nisso. E ele pensava em quê? Ele já tinha ideia, né? Da geração de animais, e ele distinguia os tipos de geração, né? Ó, que tipo de geração a gente ia ter? A geração abiogênese, ou geração espontânea? O que é uma geração abiogênese? É aquela ideia, por exemplo, que a gente tem o seguinte, É... A matéria viva, tá certo? É... Ela vem de uma matéria não... Não... Não viva. É, imagina o seguinte, que eu coloque roupa suja em um determinado local, E nessa roupa suja vai ser origina a rata. Então, ó, tem uma matéria inanimada que vai dar origem a uma matéria viva. Então, essa é a teoria da abiogênese, tá? Brotamento, ele já tem... Então, já tenho estudado essa teoria do brotamento, Que é uma reprodução... Eu falei pra você, tem uma aula aí, que é uma reprodução... O brotamento é uma reprodução assexuada. E o que é uma reprodução assexuada? Lembra que eu falei, reprodução assexuada ocorre quando não há troca de material genético. Então, quando não há troca de material genético. Quando não há troca de material genético, eu chamo isso de uma reprodução assexuada. E aí, uma das reproduções assexuadas que eu falei, tá aí na aula, é o que? Brotamento. E o que é um brotamento? É muito simples. Imagina que aqui tem uma esponja, né? Esponja do mar. Imagina o seguinte. E aqui, ela vai formar um broto na parte dela. Esse broto aqui, ó. Vai cair no substrato aqui, ó. Tá certo? E daqui a um tempo, vai formar outra esponja linda, maravilhosa. Então, essa aqui é a teoria do brotamento. Então, nessa época, já tinha, né? Já tinha uma ideia da fecundação por brotamento, né? Ok? E outra, né? Que a gente tem, né? É a reprodução. Já fiz a teoria da reprodução o quê? Sexuada, né? Então, a gente tem a reprodução sexuada, é a reprodução que tem troca de material genético, né? Eu tenho a parte do material genético do parental, né? E aí, eu vou formar outra, é, um indivíduo. Lembra que eu falei o seguinte. Quando eu tenho aqui, ó, uma reprodução sexuada, então, eu tenho uma variabilidade genética, né? Variabilidade genética. Ok? Eu tenho uma variabilidade genética. Por quê? Porque eu tenho troca de material genético. Quanto mais troca de material genético, obviamente, tá? Eu tenho maior variabilidade genética. Certo? Então, ó. E aí, ó. Coloquei essa figura para vocês aí, para vocês entenderem o que seria, né? Que vai estar lá no exercício para fazer. A teoria da pré-formação. Então, aqui dentro da pré-formação, ó. Imagina aqui que é um gameta, bem, né? Um gameta. E aqui eu tinha um homenzinho, ó. Dentro do gameta. Então, a teoria da pré-formação. E essa teoria, ela foi se estendendo, né? Ela foi, né? Aproximadamente, até essa data aqui, ou mais, né? A gente tinha, né? Até mil, mais ou menos, 1680, 1600 ou mais, a gente já ainda tinha, é. A gente pensava que ela teria assim, né? A teoria da... Ok? Só que, olha só, foi surgindo, né? A outra teoria. A teoria da epigênese, ou epigenética. Então, tanto faz. Que consiste de quê? De uma teoria que... Que é... É criticava a ideia, né? Da... 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 De uma informação que isso nunca existiu, né? Então, com essa teoria aqui, isso aqui nunca existiu, né? É só a loucura do povo, e a que eu pensava na época, que a tecnologia, muito, é... Uma... 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 Não existia tecnologia de um estudo científico, então, a gente... Então, então, foi pensado, é... Dessa forma, né? Ok? Mas aí, o que aconteceu, né? A gente teve a teoria da epigênese, ou da epigenética, né? Quando foi escrito. Então, o que... O que era que acontecia com essa... Com essa... É... Teoria. Então, foi... Foi... Foi descoberto, teve a ideia... Não foi descoberto, foi a ideia de ter aproximadamente os gametas. Os gametas. Tá certo? E aí, depois dos gametas, então, tinha gametas, tá certo? Tinha gametas masculino, tá certo? Tinha gameta masculino, tá certo? Gameta masculino e gameta feminino. E aí, eles fecundavam entre o que a gente conhece até hoje. Eles não entendiam o seguinte, dessa forma. Mas, entendiam que seriam dois fatores. Não chamavam de gametas, chamavam de fatores. Tá certo? Eram fatores... E fatores masculinos e fatores femininos. Então, acontecia que acontecia uma fecundação. Ok? Então, essa era a teoria que eles... Então, a partir daí, já na metade, já entrando para o século XX, tá? Entrando para o século XX, já na metade do século XIX, né? Então, o que ocorreu? A descoberta... Ó, aqui, pessoal... Aqui, eles não tinham ideia de... Eles tinham ideia de que eram dois fatores, tá certo? Dois fatores que vinham do gênesis pariental, pai e mãe, o gênesis pariental, como a gente... E esses fatores, eles se fecundavam. Mas, depois foi que teve a ideia de gametas, tá certo? Eles chamavam de fatores. Depois que teve a ideia de gametas, tá certo? Ok? E aí, depois da ideia de gametas, foi que começaram a ter uma ideia de... De genéticas, que aqueles gametas ali, carregavam algum material genético. Para você ter uma ideia, com esse tempo todo, o gênesis humano, o gênesis humano, tá certo? O nosso DNA, ele foi codificado em 2002, bem recente, tá certo? Antigamente, a gente acreditava, antes de 2002, acreditava que o ser humano era formado por 100 mil gênesis. Hoje a gente sabe que isso é 25 mil. 25 mil gênesis, tá certo? Então, ó, pra você ter uma ideia, né? Pra você ter uma ideia como... É o... 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 Como... Como... Era que a gente era... Era bem... É... Atrasado, né? A ciência, assim, né? Foi bem atrasada, né? Então... Posteriormente, né? Teve algumas descobertas de os gametas masculinos, propriamente dito, e os gametas femininos. A gente teve essas descobertas. Ok? Olha só! Que interessante, né? Que eu penso... É... Bem interessante isso. Olha só! Aproximadamente, antes, a gente já tinha ideia, né? De mil... Não, a gente já tinha ideia de um... De um gameta masculino, tá? E de um gameta feminino. Foi então a gente... Então já tinha essa ideia. Antes já tinha essa ideia. Desses dois gametas. Né? Pronto! Então, ó... Dessa forma, a gente teve o quê? Na metade do século XIX, né? Início do século XIX, a... Entre passando o século... Do século... No final do século XVIII, né? Metade do século XIX para o século XX. Eu acho que o século XX foi onde teve a maior descoberta. As melhores... É... Onde a ciência realmente começou a andar. Eu acho que foi no século XX, né? Então, o seguinte. Logo, a gente viu o quê? É... No século... No século XIX para o século XX, a gente começou... Era a descoberta. Mas a ciência já começou a andar. A biologia já começou realmente a andar. Foi no século XX. Então, ó... Ainda no século XIX, a gente foi descoberto e descobriu o quê? Os gametas, né? Os gametas e, posteriormente, a fecundação. Olha, seria uma coisa. A gente já pensou. A gente disse de... A ciência é... De... Descobriu o gameta. Eu descobri a fecundação. Uma coisa está ligada à outra. Então, começaram a entender da fecundação. Tá certo? E essa fecundação era formada por as células... 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 Certo? Gigamétricas. Ou chamadas células germinativas. Né? Tanto fala. Ok? E aí, comecei... Começou... Teve algum cientista que começou a fazer os primeiros estudos. Né? Então, Mendes. Né? Foi um cientista que a gente vai falar na próxima aula. Que começou a fazer os primeiros estudos. Descrevendo as leis da hereditariedade. Tá certo? O que é a lei da hereditariedade? É a lei que as características dos pariental passam para a sua pória. Então, ele começou a estudar... Mendes começou a estudar essa parte. Mendes era um freio, né? Era um frade na época. Não era um freio frade. E ele era um... O frade é como se fosse um padre, né? Da época. Então, ele... Então, nessa época, para você estudar genética, para você estudar ciência, era a maior dificuldade do mundo. Né? Por quê? Por que seria a maior dificuldade do mundo? Porque a igreja, em si, a igreja, ela não queria que você descobrisse a ciência. Né? Com aquela ideia que a ciência, na verdade, a ciência desqualificava a existência de Deus. Ou de Deus, de acordo com as outras religiões. Né? Então, tinha uma dificuldade, né? Então, ninguém queria estudar ciência. Ninguém era proibido estudar ciência. Era proibido estudar a biologia física, a química. Né? Então, isso só vem no início, no final do século XIX, no início do século XX. Né? Ok? A partir do conhecimento, da fecundação, do conhecimento sobre a fecundação, foi possível avançar, a sério, a compreensão da hered... E se os gametas e a única ligação física, entre o quê? Os gametas, a gente começou a estudar a formação das células gaméticas, né? Ou das células genuínicas. Ok? Olha só. A partir daí, quando a gente teve o primeiro estudo, né? Dos gametas. Então, ó. Começou o quê? A partir daí, a gente começa a conhecer o DNA, propriamente dito. Né? A gente conhece o DNA, propriamente dito. Ok? Então, olha só. Como é que a gente chegava ao estudo do DNA, propriamente dito? Fácil. Olha só. Quando a gente está estudando DNA, né? A gente tem que ter um conceito da mitose. Olha só. Vamos pensar o seguinte. Toda célula do corpo, a grande maioria, ela tem um tempo de vida. Assim como nós, assim como qualquer espécie, assim como qualquer coisa, tem um tempo de vida. Tem um momento que tudo vai nascer, ficar um tempo e depois vai ter que morrer. Tudo, 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 tudo. Isso é uma lei da natureza muito simples, né? Que consiste em todo ser vivo. E assim não é diferente para a célula. Imagina o seguinte, que a cada 120 dias, tá? A cada 120 dias, a célula do nosso corpo tem umas que é mais, tem umas que é menos. Mas vamos colocar isso aqui uma média. Tá certo? É uma média. Depende, professor. Mas eu levo muito sol. Então, a célula, a sua célula epiterial vai morrer mais rápido, obviamente, né? É uma defesa do organismo, tá? Mas imagina aí que a cada 120 dias, a sua célula morra. As suas células morrem. Então, a média. E outra célula, ela vai ser substituída, tá? Essa morte da célula, a gente tem um nome chamado apoptose. Seria uma morte programada da célula programada, tá certo? E é isso, é muito simples. Imagina que a gente tem uma célula aqui, e aqui a gente tem uma fita de DNA. Aqui a gente tem um gene. Três tríngulos aqui, significa um gene. A própria célula vai produzir proteína, ela vai quebrar aqui, esses genes. Ou seja, quebra o DNA. Quando ele quer o DNA, a célula morre. Consiste mais ou menos em fazer isso, tá? Mas, pra essa célula morrer, se a gente só fosse morrendo, 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 ia chegar um tempo que a gente ia desaparecer, né? Ou seja, é engraçado isso, que eu penso que se ia acontecer isso, a gente só ia durar 120 dias. A gente não dura, gente, 120 dias. A gente dura bem mais tempo, né? Então, por que a gente não ocorre isso? Por que a gente dura mais tempo? Porque a célula é capaz de replicar, tá certo? Lembra que eu falei de replicação? Imagina que eu tenho uma célula de DNA que vai produzir outra célula de DNA. Isso aqui consiste em uma replicação. E essa replicação, quem é responsável pela replicação é a mitose, tá certo? A mitose é responsável pela replicação do DNA, tá certo? Então, comecei a estudar o DNA. O que é que acontece? O DNA, imagina o seguinte, aqui eu coloquei essas células, né? Aqui está o núcleo da célula. Imagina que o DNA é uma fita, né? Uma fita com dupla hélice, né? Uma fita dupla. Essa fita, imagina aí, é enorme. E aí, essa fita, aqui dentro dessas fitas, tem algumas proteínas. Essa proteína, essas duas fitas, para ela ficar juntas, assim, ó. Essas duas fitas ficarem juntas, é necessário de quê? De proteína, proteína segurar a estrutura de um e outro aqui, ó. Vai segurando essas estruturas, tá ok? Então, o seguinte, olha, veja bem. Só que, essas fitas de DNA aqui, elas são enormes, tá? São enormes. Então, ela começa a se juntar e começa o quê? É se enrolar uma na outra. Imagina uma corda, que eu começo a enrolar ela uma na outra, né? Enrolando, enrolando a corda, elas vão se unir, elas vão se juntando. Então, essa, essa, elas vão se, esse, esse DNA é como se fosse uma corda. Vão se enrolando e vão se juntando, se juntando. E forma, uma estrutura assim, ó. Em forma de X. Isso dentro da célula, tá certo? Isso fica dentro da, 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 da célula. Então, essa estrutura aqui é chamada de cromossomo. Tá certo? Tá certo? Cromossomo. Então, ó. Teve o quê? Tivemos o quê? A descoberta, descobrimos o DNA. Tevemos a descoberta dos cromossomos. Tá certo? São o DNA que se enrola. Uma ou outra forma é os cromossomos. Ok? Então, aqui. Tá uma estrutura aqui, ó. Perceba o seguinte. Aqui, se o núcleo da célula aqui é a carioteca. Lembra? A membrana da célula aqui. Como é o nome da membrana da célula? Da membrana do, da célula ou não? Do, do, do núcleo é chamada de carioteca. Beleza? E aqui eu tenho, ó. Eu tenho, ó. Aqui eu tenho um núcleo celular que tá mais espesso. Aqui já tá mais condensado. Aqui já tá mais condensado. Beleza? E esse daqui, ó. São os passos. De quem? Da mitose. Ou seja, eu originei de uma célula. E no final eu vou ter duas células. Ó. É o espaço das mitoses. Que a gente vai estudar. Posteriormente, a gente vai estudar sobre mitose. Prófice, anáfice. Tá certo? Telófice. Então, a gente vai estudar os passos. Como ocorre essa divisão celular. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam só essa coisa. Beleza? Então. Assim. É. Deixa eu...